Não é o tipo de look que vocês costumam ver por aqui, mas de vez em quando eu me apaixono muito logo com as peças e acabo trazendo. Eu achei essa saia a coisa mais linda do mundo, com o detalhe das pérolas que estão super em alta, né? Um look bem delicado, mais brilhinha, bem delicadinho, mas eu achei muito, muito charmoso. A saia com o detalhe dos babadinhos, né? Num crepe. A regatinha também. A regatinha ela tem forro, forro duplo até embaixo, ó. A regata nós temos nas três cores, a branca, a verde e a rosê. E a saia só pra fazer o conjunto aqui com a rosê, tá? Regatinha toda acordada, como vocês estão vendo, gente. Olha que coisa mais linda isso aqui, com as pérolas. Fica linda numa proposta de look alfaiataria, inclusive vou colocar ela com uma calça social pra vocês verem como fica bonito, com um shortinho também. Aquela peça arrumada pra gente pôr por baixo de um blazer. Traz, né, uma elegância que a gente consegue usar aí até no jantar à noite, deixar um look mais delicado, mais arrumado. E assim, ó, nessa proposta, gente, ficou bem bonito também.